...de repórteres com o Douglas Branquinho, que já está aqui ao vivo com a gente. Ele está na porta do escritório profissional da Marília Mendonça. Boa noite, Branquinho. O escritório deu alguma posição oficial, além daquela, da notícia da morte, da confirmação da morte da cantora? Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite, Fernanda. Boa noite para você que acompanha o Goiás Record. Pois é, nós estamos aqui na porta do escritório, da work show, que fica aqui no Jardim Goiás, em Goiânia. A movimentação por aqui é bem tranquila, a movimentação está comum por aqui, ninguém do escritório passou por aqui. Inclusive, nós recebemos a informação de que um dos donos, o Vander, a gente até conhece ele, o Vander, um dos proprietários da work show, ele não vai falar por enquanto. Logicamente, deve estar em estado de choque, deve estar muito assustado com essa notícia, já que ele que acompanha a carreira da Marília Mendonça, e desde o início, né, a work show cresceu junto com ela, cresceu junto com a Maiara Maraízo, Henrique Juliano, todos esses artistas que são vinculados a este escritório. Inclusive, na nota que eles divulgaram esse triste fato, o falecimento da Marília Mendonça, eles também divulgaram que agora, entre os dias 5, 6 e 7, todas as agendas de shows de artistas vinculados ao escritório estão canceladas. Portanto, não vai ter nenhum show desses artistas por agora. Marília Mendonça, que estava, inclusive, aí com shows marcados agora, ia retomar essa onda de shows, ela que é sucesso em todo o Brasil, já lançou DVD aí, gravando músicas em todas as capitais do país, estava com o projeto das patroas, né, junto com Maiara e Maraíza, que também são vinculadas a este escritório. Era um projeto muito diferente, porque elas levariam para ali, para o palco, a amizade delas, que começou lá atrás, quando elas ainda nem cantavam, né, já cantavam, mas não eram, né, estouradas no sucesso aí, porque, inclusive, a Marília Mendonça disse uma vez, que falaram para ela que no meio sertanejo, geralmente, mulher não estourava cantando. Então, elas, no máximo, iriam compor. E aconteceu o contrário. Elas compõem muito, compunham muito a Marília Mendonça, no caso, e também estouraram aí. A Marília Mendonça estava a rainha do sertanejo no Brasil, essa grande perda aí. Por enquanto, eles não vão falar, né, só a assessoria deve soltar alguma outra nota. As informações que temos de momento são essas. Inclusive, a Marília Mendonça tinha um show, Magno, agora, marcado para o final do ano. Era uma grande aposta aí para um show de retorno, né, de atividades aí em Anápolis, nesse período de pandemia, ficou parado, sem shows. Então, era uma aposta aí para um grande show, que, infelizmente, não vai acontecer mais. Magno Fernanda. Obrigada.